Quer fazer parte de uma empresa dinâmica, atenta às inovações e com oportunidades de desenvolvimento em diferentes áreas? Conheça a Oi! A Oi é uma das principais empresas do Brasil. Ela possui 60 milhões de clientes em todo o país, é pioneira na oferta de serviços convergente de telecom. Atendemos a todos os perfis, residencial, mobilidade corporativa e empresarial. Entregamos os produtos fixa móvel, banda larga e TV. A rede de telecomunicações da Oi é uma das maiores e mais diversificadas do mundo. E nos destacamos por nossa capilaridade, ampla e única em todo o território nacional. Temos uma grande rede de fibra ótica e a maior rede Wi-Fi do Brasil. Nessa mega empresa, a gente trabalha engajado e entusiasmado. Quer ver? A minha trajetória aqui é marcada por oportunidade. Na Oi, não importa se você entra como estagiário ou gerente, você sempre será acolhido e desenvolvido. A mobilidade é a que se destaca. Você pode transitar por diferentes funções. E a diversidade entre as pessoas, como as áreas, com certeza fazem de nós muito mais complexos. O importante é se movimentar, aprender e trocar. Claramente podemos perceber o quão é importante fazer parte deste time. Todo o trabalho é refletido em confiança. E isso resulta sempre em crescimento. Aqui é muito fácil e natural pedir e oferecer ajuda. A colaboração potencializa as decisões assertivas e traz ainda mais produtividade e desenvolvimento. Desenvolvimento e inovação caminham juntos. É aí que entra o Oi Futuro, um instituto de criatividade e inovação que promove novas ações colaborativas através da cultura, educação, inovação social e esportes. E essa inovação vai além da tecnologia. Ela também está na relação com as pessoas, nas demandas, nos trabalhos e, o mais importante de tudo, nas atitudes. A Oi me ensinou a pensar fora da caixa, a ir além. Aqui, a gente sempre ultrapassa as barreiras de forma criativa. Nós temos o DNA da mudança. Somos um time com garra, luta pelos objetivos, cria, colabora e vibra com cada conquista. Todos na Oi atuam com muita força de vontade. E isso é fato. Temos um time que sempre colabora e, com certeza, esse clima descontraído é um diferencial para a empresa. A facilidade na comunicação faz com que a gente se sinta à vontade para expor nossos desafios e sentimentos. Aqui, somos ouvidos. Eu sou prova disso. Os horários são flexíveis e negociados. E, dependendo da sua atividade, você pode até fazer o contorno. Aqui, eu sou sim mais feliz. E me sinto parte de algo maior todos os dias. Esse é o meu maior orgulho. Ser Oi é fazer parte de um time que não importa idade, raça, cor, gênero ou orientação. Aqui, acreditamos que as conexões entre as pessoas trazem possibilidades de criar um futuro melhor. Vem com a gente! Somos! 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 Vouneck! Somos! Somos!